Deixa eu te perguntar uma coisa e responde aqui nos comentários Você sabia que é possível retirar o fundo da imagem no Excel? Se não sabia, fica aí que depois da vinheta você vai aprender em detalhes Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais esta aula Quem é falar com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog NinjaDoExcel.com.br Já se inscreva nesse canal para você aprender bastante sobre essa ferramenta incrível do Excel Toque no sininho, porque se você tocar no sininho você vai ser notificado pelo YouTube Quando nós lançarmos aula nova e fazemos isso semanalmente Eu também peço para que você curta essa aula, deixe seu comentário Se você já sabia fazer isso aqui, se você não sabia em qual programa que você faz e por aí vai Deixe seu comentário, é muito importante para que o YouTube reconheça que esse vídeo é relevante E indique para outras pessoas Assim você nos motiva a continuar produzindo ótimo conteúdo e você ganhando material de qualidade gratuitamente E antes de continuarmos o vídeo, efetivamente eu quero que você clique no link que se encontra aqui na descrição Nesse link você vai ser direcionado para a nossa página de cursos Onde você vai aprender tudo sobre Excel, PowerPoint, Power BI, Planilhas, Google, Word, entre outras ferramentas Então a gente tem preços bem legais, onde você tem além do material e da didática incrível Material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor Suporte as suas dúvidas, certificação no final, entre outras novidades que a gente está trazendo por aí Então vamos lá pessoal Imagens sem fundo no Excel, como remover Você sabia que a gente tem um vídeo falando como você pode fazer isso no PowerPoint? Se você não sabe fazer no PowerPoint é só você pesquisar aqui no YouTube mesmo Uma aula do nosso canal que fala sobre isso, uma aula bem legal E agora a gente vai ensinar como fazer no Excel, tá bom? Essa imagem bem legal e com fundo totalmente retirado É verdade que o Excel não é um programa voltado para imagens, para a gente fazer edição de imagens e por aí vai Não, não é Existem programas muito melhores para trabalhar com a imagem do que o Excel Mas eu estou mostrando uma alternativa Caso você não tenha um outro programa, não saiba de algum site que faça Você pode fazer também no Excel, tá legal? Mas existem outras alternativas mais interessantes Mas se você souber fazer isso aqui no Excel já é um grande diferencial para você, tá bom? Essa imagem que você está vendo, não fui eu que trabalhei nela, tá? Não fui eu Eu já peguei pronta e é um truque que eu vou ensinar para você que muita gente não sabe É possível você pegar várias imagens do banco de dados da própria Microsoft Usar e inserir os trabalhos, tanto no Excel, como no Word, como no PowerPoint Sem problema algum E você faz isso vindo aqui na guia Inserir Em Imagens, você vai clicar na setinha E vai aparecer algumas opções, como esse dispositivo Essa opção você vai utilizar quando você precisar pegar uma imagem se encontrar no seu computador Porém, você tem Imagens do Stock Então você vai clicar nessa opção Espere um pouquinho que ele carrega E ele tem várias opções, você pode pegar Imagens, você pode pegar Ícones Você pode pegar Ilustrações Adesivos E Imagens de pessoas sem fundo Hoje nós temos Imagens de pessoas Daqui a pouco a gente pode ter diversas outras opções Então você tem várias possibilidades aqui Por exemplo, eu vou clicar nessa imagem Ela não tem fundo Ela se encaixa perfeitamente no trabalho que eu preciso E eu vou clicar em Inserir Ele vai carregar um pouquinho E pronto Ele já trouxe a imagem perfeita E pra reduzir a imagem, você vai segurar Shift E arrastar aqui no cantinho Dessa forma você não vai perder as dimensões da imagem Vai ficar tudo bem legal Tá bom? Então essa é uma maneira sensacional que você tem Mas aí eu não mostrei como retirar o fundo, né? Eu peguei uma imagem sem fundo Então essa é uma situação Agora se a gente for pegar uma imagem do zero E vai retirar o fundo Eu vou vir em Inserir Imagens E aqui eu vou pegar esse dispositivo Clicando aqui nesse dispositivo Você vai lá na pasta onde tem a imagem Eu vou pegar essa imagem aqui Eu vou pegar essas duas imagens E vou inserir Essas imagens eu peguei no site gratuito O site Freepeak E vamos lá Eu vou trabalhar primeiro nessa imagem Quando você tem uma imagem que tem um fundo neutro Ou um fundo de uma cor só Como é o que a gente tá vendo aqui Facilita bastante o nosso trabalho Quando você clica na imagem Observe que ele aparece nessa guia Formato da imagem E nessa guia Entre as diversas opções que você tem Pra trabalhar com imagem Aqui no Excel Você tem essa opção Remover plano de fundo Olha que legal Quando eu clicar aqui em Remover plano de fundo O Excel trabalha com inteligência artificial Que já vai identificar A grande parte da imagem Que a gente precisa E do que não precisa Então vamos clicar Ele vai abrir uma nova categoria aqui Somente pra essa opção E aí essa opção E aí você vê que Existem algumas pessoas Que estão com a imagem bem clara Essa é a parte que vai ficar E a parte que está nesse Tom violeta Roxo Como você quiser chamar É a parte que você Vai descartar Como você pode ver Ele deixou uma pessoa totalmente aqui Que vai descartar Uma outra pessoa do outro lado E por aí vai O que você vai fazer Se eu quero manter Essa pessoa aqui Eu vou clicar aqui Em manter Áreas para manter Marcadas para manter Então eu vou clicar E eu só preciso passar Eu vou arrastar O cursor do mouse Vou pegar aqui Ele já vai entender E aí é só o trabalho De ir passando Tá? Para ir reconstruindo a imagem O cabelo E por aí vai Aqui ele perdeu o rosto Eu vou clicar E vou ajustar Para que ele vá pegando As imagens É um trabalho Que exige um pouco de cuidado É É um trabalho Que exige um pouco de cuidado Mas você vai ver Que no final É muito interessante Tá? Então vamos passando aqui Vai reconstruindo Olha aí Ficou bem legal Olha já Só um ajuste Ah é É perfeito? Não O Excel não vai ser perfeito Para isso Ele vai te ajudar bastante Tá? Se você não conhece Outra opção Essa já é uma dica Bem legal Mas não podemos esquecer Que o PowerPoint Não é um programa De edição É um programa de cálculos Então vamos lá Ajustando Aí você vai ter Esse trabalho De ajustar Dependendo da imagem Algumas são mais simples Outras são mais difíceis Então ficou bem legal Agora eu não preciso Dessa parte Próxima ao pescoço Do cidadão Então eu vou clicar aqui Em remover áreas Marcar áreas Para remover E eu vou remover Essa parte aqui Eu cliquei Já vai remover Tem que ter bastante cuidado Tá bom? Aí você vai tendo cuidado Vai aproximando a imagem E vai retirando O que não precisa Então observe que Ficou bem legal Eu vou só marcar aqui Novamente Algumas áreas para manter Eu vou marcar Essa área aqui de baixo Que eu não preciso Então já ficou Ficou bem legal Quando você finalizar Que você retirar tudo Você pode clicar Em descartar Isso é Se você quiser descartar Mas eu acredito Que se você chegou Até aqui Você não vai querer descartar Então você vai manter Manter Aí olha o que acontece Ele retirou o fundo Da imagem Veja que ficou Bem bacana Ficou muito bom Realmente O Excel Me surpreendeu Quando eu conheci Essa opção Porque por mais Que não seja um programa Voltado para edição Veja como fica legal Então é um dos truques Que você aprende E você aprende Bastante de truques No nosso curso Então não deixe de clicar No link Que está na descrição Quando você tem Uma imagem Dessa maneira Já dificulta um pouco Mais o nosso trabalho Mas a inteligência artificial Do Excel É muito boa Então eu vou clicar Novamente Em remover plano de fundo Lembrando que Essa opção só aparece Quando você clica na imagem Cliquei fora Desapareceu Cliquei dentro Ela apareceu mais uma vez Então vamos lá Remover plano de fundo E aí olha Ele já pegou bastante Aqui Já focou na área da pessoa E eu vou clicar Nas áreas que eu preciso manter Então eu clico na opção verdinha E vou passando aqui Vou desenhar aqui o cabelo Só passar aqui Ele já entende Vou pegar o computador Já está ficando legal É um trabalho que às vezes Precisa ter um pouco de paciência Sim, com certeza Então você vai ter um pouco de paciência Que você vai conseguir Chegar até onde você precisa Vou pegar a cadeira aqui também Ok Aí eu não quero essa área Então se eu não quero O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui Em remover marcas E agora eu vou marcar As opções que eu não quero Então tudo que vai ficando aí roxo É o que vai sair É a área descartável Veja que não dá tanto trabalho pessoal Inclusive é mais fácil Do que alguns outros programas De edição Para você retirar Tá bom? Então você vem aqui E retira Olha como está ficando legal Está ficando bem legal mesmo Vou finalizar com essa parte aqui Pronto Eu acho que vai atingir O meu objetivo Vamos ver aqui Pronto Era esse o meu objetivo Eu gostaria que a minha imagem Ficasse dessa maneira Então eu vou só clicar aqui Em manter As alterações E olha que legal Ah, para a gente finalizar mesmo Eu vou clicar na imagem Vou recortar Só para aproximar aqui Já que eu não tenho nada ali Tá bom? Então eu vou recortar Eu posso clicar duas vezes na imagem Vou clicar novamente em cortar E pronto, recortei Ah Clédio, mas eu consigo perceber Que ficou uma pequena falha no corte É como eu falei O Excel é um programa Que nos ajuda Nesse auxílio aqui Tá? Ele nos auxilia na verdade Nessa parte Mas ele não é um programa Voltado para isso Tá? Então ele contém algumas falhas Mas se você observar Dependendo da imagem Fica muito, muito legal Tá bom? Então vamos lá Eu vou recortar Essa imagem aqui Dá um ctrl x E vou colocar essa imagem Aqui nessa guia Tá? Por que eu fiz isso? Porque não adianta Simplesmente você retirar o fundo Dependendo da situação Você quer retirar o fundo Para que você utilize Aqui mesmo Nessa planilha Então você não vai precisar Fazer esse procedimento Que eu estou fazendo aqui Mas se for o caso De você querer usar Essa imagem Que você recortou Em outro programa Você precisa salvar E é interessante Que quando você vai salvar Isso aqui Quando você vem nas opções Para salvar Não tem nenhuma opção De jpeg Png E por aí vai Mas a gente pode Fazer o seguinte Via aqui em arquivo Exportar E em exportar Nós temos a opção De documento em pdf Que é muito legal Então você pode Levar essa imagem Para outro programa Em pdf Tá bom? Então você só precisa Vê aqui Vamos lá Arquivo Exportar Escolher a opção Criar um arquivo Um documento pdf Criar pdf Ele vai abrir E você vai salvar Imagens Sem fundo Beleza? Imagens Com fundo Transparente Beleza Ele vai salvar Essa imagem Eu vou clicar aqui Em publicar E nós vamos exportar Essa nossa imagem Que é um arquivo XLS Que é um arquivo de excel Para um arquivo Em pdf E arquivo em pdf Você consegue abrir Na grande maioria Dos programas Inclusive os programas De imagem Então eu vou clicar aqui Ele vai salvar Não vou precisar abrir Tá bom? Não vou precisar abrir Mas ele salvou Em pdf E aí você vai poder utilizar Essa imagem Em diversos programas Tá bom? Tenha cuidado Para que você não deixe Como eu fiz aqui No meu caso Era só exemplo Para ele passar Para que ele não passe Aqui da parte Da página Porque se ele passar Conforme eu fiz Você vai conseguir salvar Mas em pedaços Então se você deixar Dentro da área Aqui de Dentro da área De uma página Você vai ter a imagem De ponto completo Mas essa questão De organização De impressão Você aprende tudo Aí no curso Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês já sabiam Como fazer isso aqui É uma dica bem legal É verdade que não é um programa Voltado para a edição de imagens Mas já ajuda bastante Como você viu Fora outras opções De correção De efeitos Que você tem por aqui É isso aí pessoal Muito obrigado Clique no link Se inscreva no canal Deixe seu comentário Um abraço E até mais